Muita gente fala que o Game of the Year, né, que o GOT, o jogo do ano, aquela premiação não muda nada, que ela é indiferente e tudo mais. Mas é nesses casos, que nem God of War Ragnarok, que a gente vê a diferença, tá? Que diferença, mano? A diferença é quando uma equipe tem confiança, a diferença é quando uma equipe é reconhecida, a diferença é quando a equipe teve tempo de trabalhar em cima de uma engine e melhorou muito um jogo que já era incrível, né? E quando eu digo melhorou muito um jogo que já era incrível é porque, sim, a gente tá falando de uma continuação do GOT 2018, mas que supera em praticamente todos os pontos do jogo de 2018, e a gente vê uma equipe que teve total liberdade e confiança pra fazer o que fez. O novo GOT, o Ragnarok, ele é ousado, ele é um jogo empolgante, ele é um jogo emocionante, e ele é um jogo que, assim como o primeiro mudou todos os moldes que fizeram o GOT ser muito famoso, né, então a câmera, a jogabilidade, você tirar os pulos, você colocar uma carga emocional muito maior no Kratos, esse jogo, ele vem assim pra quebrar tudo. Eu estou apaixonado, ele é maravilhoso, e com vocês agora, comece o meu review avaliando ponto a ponto do God of War Ragnarok, tá? Primeiro de tudo, só pra deixar claro, eu não vou falar nada da história, eu vou avaliar a história em si, e pra quem não sabe, o Playstation já me forneceu esse jogo fazem 17 dias, se eu não estou enganado, acho que é isso. É isso, acho que é isso. E, cara, tá sendo uma experiência maravilhosa, eu recentemente até estou produzindo bem menos conteúdo aqui pra internet, porque eu estou 100% focado no God of War, e as milhares de possibilidades e melhorias que o jogo trouxeram, e eu quero explorar tudo e trazer um conteúdo bem completo pra vocês a partir do dia 8, tá? Hoje é o review, e aí a gente tem o dia 8, mas eu ainda posso trazer mais algumas coisinhas pra vocês nesses tempos, caso vocês tenham algumas dúvidas. Então, manda aí nos comentários que eu vou fazer o meu melhor, beleza? Vamos começar falando sobre desenvolvimento da história. Eu acho isso muito importante, apesar de não falar da história em si, eu preciso falar sobre o desenvolvimento dela. O God of War 2018, ele tem um começo muito mais lento do que esse, eu já falei isso nas minhas primeiras impressões, mas o ritmo, ele não muda, muito pelo contrário, ele vai se engrandecendo durante a sua experiência. O foco do desenvolvimento é, número 1, Kratos, número 2, Atreus, número 3, Kratos e Atreus, né? Então, é o principal ponto ali, os protagonistas e o desenvolvimento deles. Mas, por se tratar do God of War Ragnarok, né? Ele mergulha profundamente na mitologia nórdica. Então, o desenvolvimento da história da mitologia nórdica, ele é muito, muito, muito ousado, mano. Pra quem já leu os livros, pra quem gostava, né? É sempre muito legal a gente ver esse retrabalho. O primeiro jogo já mostra, né? Afinal de contas, tem um deus estrangeiro, né? Um deus de outra cultura dentro da cultura nórdica. Então, obviamente, que as coisas aí seguindo uma teoria do caos, é óbvio que as coisas iam mudar, né? Então, beleza, vamos falar sobre o Kratos. O Kratos, ele tem uma carga emocional muito maior nesse jogo, tá? O Kratos, ele está humanizado e eu sei que algumas pessoas, talvez, até inclusive reclamem disso. Ele mostra muito mais sabedoria, ele mostra muito mais afeto e ele mostra muita nostalgia. O tempo inteiro, o Kratos sente falta de um tempo no qual agora ele reconhece que ele foi feliz, né? Que ele tinha as coisas que ele queria. Então, você vai ter vários momentos, mano, lindos e muito emocionantes. Que retratam muito bem o relacionamento do pai que o Kratos foi, né? Aquele pai ausente. No primeiro jogo, a gente construiu, né? Esse relacionamento com o Atreus. E agora, a gente vê um relacionamento de carinho mesmo, né? Então, muitas vezes, ele quer deixar o Atreus errar. Ele quer deixar o Atreus se conhecer, conhecer melhor. E ele tem muito carinho, ele tem muita proteção. Ele se torna até um pai protetivo demais, às vezes, né? E tudo isso é muito legal vindo do Kratos. E nada é injustificado. Todas as vezes, ele tem alguma coisa pra trazer da história dele, né? Da experiência dele por trás daquela preocupação. Isso ficou muito legal. Mano, tem cenas maravilhosas. E ele valoriza muito o relacionamento dele com o Atreus. Ele valoriza muito o Atreus. E isso é muito legal. Outro desenvolvimento de personagem muito importante é o desenvolvimento do Atreus. O Atreus, agora, ele é um adolescente. E ele tá naquele processo de entender quem ele é dentro do mundo, né? Então, ele questiona muito o excesso de proteção que o pai dele tem com ele. E ele quer cometer os erros dele por ele. Ele quer agir por vontade própria. Ele quer tomar a frente das coisas. Ele quer errar. Ele quer acertar. E ele quer entender o mundo que ele tá ao redor. Algumas vezes, tem até aquele atrito clássico entre adolescente e pais, né? Porque ele tem, realmente, crenças muito fortes. E simplificada de algumas coisas que o Kratos tem uma visão muito mais experienciada, né? Então, o Kratos viveu muita coisa e o Atreus quer viver muitas coisas. Então, eles ficam nesse conflito quase que constante de ter um boom de personalidade dentro, né? Daquele boom de adolescência do Atreus, em conflito com o Kratos. Mas ambos se amam muito. É muito legal ver o relacionamento deles. O laço muito forte que eles criaram. E é muito bonitinho. E é muito emocionante, tá? Esse, eu acho que é o principal, obviamente, plot dos personagens. Principalmente pra quem já jogou os outros God of War. O carinho que a gente tem pelo Kratos. E do jogo. E aí, a gente vai pra mitologia nórdica. Todos esses pontos que eu tô falando, vocês podem ver que estão muito mais profundos. Apesar de eles terem sido tratados no God of War 2018, eles estão muito mais profundos, né? E é por isso que eu falei do Game of the Year. Parece que a equipe de Santa Mônica teve muita liberdade e muita confiança em continuar seguindo aquele caminho que eles começaram lá em 2018. E você vê principalmente nesse relacionamento. Outro ponto que você vê muito é a mitologia nórdica. Enquanto eles foram ali mais pra abordar Baldur, Freya. Agora, mano, logo de cara, você já vai tá resolvendo coisa com Odin, com Thor. Com, mano, com uma porrada de criaturas na mitologia nórdica. Que são... que tem aquele papel de protagonismo, né? Por mais que a pessoa não saiba muito de mitologia nórdica, ela sabe quem que é o Thor. Ela sabe quem que é o Odin. Ela sabe mais ou menos. Então, assim, dessa vez, mano, eles foram com tudo. Não tem limites. A gente tava falando do Ragnarok. A gente tava falando sobre mergulhar, sobre destruição, sobre profecias mudadas. Então, é sobre, mano, sobre gigantes, sobre tudo. A gente tá conversando e isso tá sendo muito bem feito. A gente vê que não é mais um estrangeiro, né? Apesar dele o tempo inteiro, não. O Kratos, obviamente, ele é um estrangeiro na mitologia nórdica. Mas não é mais aquilo de passos lentos. Não, o bagulho tá louco, irmão. É o Ragnarok e essa história se desenvolve de maneira muito frenética e muito legal. Falando sobre desenvolvimento, vamos falar agora sobre gameplay, mano. Sim, porque a parte da gameplay é muito boa. A jogabilidade tá muito legal. E, mais uma vez, mostra da confiança que a equipe tem em trabalhar. Eles estão acostumados. É a mesma engine, praticamente, né? A mesma base de jogo do God of War 2018. Só que se eles desenvolveram, sei lá, o God of War 2018 por 4, 5 anos, claramente esse jogo tá sendo desenvolvido há 9 anos, sabe? Então, todos os cenários estão muito bonitos. As brechas, né? Então, a movimentação, ela é muito precisa. Então, você não tem aquele medo de travadas e coisas do tipo. A exploração é muito ampla. E o mundo aberto é muito legal. Muito legal. Muito legal. Tá? Ele tem muita coisa pra fazer. As missões secundárias são profundas. E é óbvio que a gente tem aqueles outros vários personagens. Então, a gente tem personagens ao longo do jogo que estão muito bem desenvolvidos. Mas, como eu tô falando de gameplay, eu tenho que falar da parte que, pra mim, foi um choque nessa gameplay. Joguei só um pouquinho, só pra dar uma testadinha mesmo. Mas, até a parada do load, né? Tudo isso é um pouquinho mais complicado de lidar quando você tá acostumado com SSD e tudo mais. Mas, o desempenho dele, pelo menos, o pouquinho que eu joguei foi muito bom. Foi muito satisfatório. Já, a parte técnica que eu tava falando. Visualmente, o jogo é lindo, tá? Ele evoluiu pouco do 2018, mas ele evoluiu. Então, você tem mais cores, você tem mais detalhes, você tem texturas mais bem feitas. Tudo isso porque, obviamente, teve uma evolução no próprio desenvolvimento da engine. E a parte sonora é muito foda, tá? Sonora muito boa. O DualSense dá uma sensação muito gostosa. Principalmente na interação com o ambiente. Então, você vai quebrar um gelo. Você vai fazer um tiro de flecha mais pontual. O DualSense é totalmente responsivo pra sua experiência. com as vibrações e tudo mais. Então, ele já amplia a sensação de ter uma experiência legal de jogo. Então, tecnicamente, de novo, fica claro de como uma equipe premiada... Porque é uma equipe premiada. É a continuação de um jogo premiado. De como eles têm confiança o suficiente, né? E liberdade o suficiente pra mexer nessa ferramenta. E deixar ela 100% imersiva, funcional, redondinha. É muito legal. Esses são os principais pontos pra discutir sobre o review. Eu creio que é o que as pessoas têm dúvida. Eu não vou falar da história. Nada, 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 nada de spoiler da história, tá? Então, fiquem tranquilos. Eu não vou falar o destino dos personagens. Não vou falar sobre nada disso. Mas vamos falar sobre alguns detalhes bem interessantes. Alguns pontos legais que eu tive na minha experiência de gameplay, tá? Os elementos de RPG evoluíram no jogo. Então, no sentido de principalmente equipamentos, né? A gente tem uma variedade de equipamentos muito legal e muito grande. As builds estão um pouco mais variadas. Inclusive, vai ter parte fixa e vocês vão ver que eu meio que errei minha build grande parte do tempo. Então, eu me lasquei um pouco. Mas o que acontece é que eu tive uma experiência de RPG muito legal com o game. É uma parada que você não precisa se preocupar, né? Então, tipo, ah, preciso ficar montando minha build. Não, mas de tempos em tempos você vai vendo que os inimigos vão ficando um pouquinho mais complicados. E quando você acerta a build ali, você tem um pouco mais de facilidade pra passar. Eu tô zerando, tá? Eu ainda não zerei, eu tô bem perto do final. Mas eu tô zerando na dificuldade normal do jogo. A dificuldade que ela é feita pro jogo ser jogado. E eu tive alguns momentos de desafio, tá? Desafio leve, obviamente. Então, às vezes, dependendo de quem eu enfrentava, um monstro, alguma coisa assim. Eu tinha ali um período de aprendizado, né? Então, eu morria uma, duas vezes por um monstro. Aliás, duas vezes foi uma vez que aconteceu. Eu morria normalmente uma vez. Aí eu voltava e já tinha mais ou menos pegado a manha de como lidar com ele, tá? Dentro da parada de builds ainda, você tem as alternâncias de builds, né? Então, você pode escolher um pouco do caminho da sua build. Por exemplo, ah não, eu quero ter uma build de cura, né? Então, você vai ter como colocar ali. Já teve um pouco disso em 2018, né? Mas agora tem bastante você alterar detalhes dentro da sua build, né? Então, você mantém a build, mas você até altera detalhes das habilidades e tudo mais. Para ter uma build focada em cura, sabe? Então, isso é bem legal. Outra mecânica bem legal é que agora a gente tem bastante opções, porque meio que você não escolhe, mas a gente tem uma variedade de companions, né? Então, enquanto o God of War é com o Kratos e o Atreus, agora no Ragnarok você tem outros, eu não vou falar quem são, mas você tem outros auxiliares para jogar, outros personagens que vão interagir no combate. Uma dessas personagens em específico, que eu não vou falar quem é, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em videogame. Os ataques dela são lindos, são explosões de cores e ele muda o cenário, tá? Os ataques desse companion em específico, de novo, não vou dar detalhes, mas é engraçado porque o jogo, logo no comecinho, ele meio que dá uma pista disso, porque você tem como mexer no equipamento do companheiro. Eles não colocam o equipamento do Atreus, eles colocam o equipamento do companheiro. E eu imaginei, nossa, será que eu vou ter outro? E tem, tem um monte de companheiros durante a jornada, né? E esses companheiros, eles são únicos, eles têm características únicas deles, e é muito legal, por exemplo, interação de cenário. Você lembra quando você jogava o Kratos para cima de algum lugar e ele, sei lá, e ele chutava uma corda para você subir? Então, agora se você joga outro personagem, no lugar de dar um chute na corda, ele vai dar uma marretada na parede e vai fazer uma abertura para você subir, tá ligado? Então, esse tipo de coisa faz com que a aventura pareça sempre nova, né? Sempre uma questão de novidade rolando na aventura. Outra coisa muito legal agora, e esse para mim é o ponto principal sobre, né? Todo storytelling do jogo, ele é voltado muito para uma parada emocional mesmo, tá? Então, assuntos como arrependimento, ou chance de redenção, ou aprofundamento de relacionamentos, tudo isso é muito profundo e sendo vindo de um God of War, né? É um negócio que a gente não esperava, a gente esperava... A gente sempre, né? Quando a gente jogava o God of War, é aquilo, mano, é cair na porrada. O God of War, ele não perdeu essa essência o tempo inteiro. Muita ação, muito combate, muito conflito, mas os diálogos estão muito profundos e os personagens estão com uma carga emocional muito legal, tá? Manos, eu acho que eu falei o que eu tinha para falar. Essas são as minhas... Esse é o meu review, como eu falei. Eu não uso cenas de gameplay para vocês aqui. Lóbvio, cenas sem spoilers e tudo mais. Mas, para isso, eu preciso aí de que vocês mandem suas dúvidas nos comentários, que aí eu posso fazer um segundo vídeo comentando, tirando essas dúvidas, trabalhando em cima do jogo, obviamente nada que diga com relação à história e tudo mais. E só, inclusive, aproveitar aqui e fazer um disclaimer. Tem muito spoiler rolando na rede social. E desses muitos spoilers, uma grande parte deles é verdadeira. Então, tome cuidado, bloqueie palavras, bloqueia Kratos, Atreus, Ragnarok, God of War. Bloqueia, tá? Usa aquelas extensões anti-spoiler. Tira isso da sua tela, tá? Porque tem muitos que são reais, mas também tem muitos que são falsos. De qualquer maneira, fique esperto se você estiver na live de alguém, se você estiver no YouTube, em rede social. Bloqueie spoilers, porque vazou mesmo, tá? Teve um comunicado oficial da Santa Mônica. Então, fica a minha dica aí pra você cobrir, porque grande parte deles é verdadeira e eu pude comprovar isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima.